Bom, galera, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir um like porque é muito importante mesmo, galera Então, meu, se você quer que continue a série aqui no canal todos os dias, por favor, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, galera Sério, vocês não fazem ideia de quanto eu fico feliz e quanto eu fico animado pra gravar mais vídeos pra vocês Quando vocês deixam o like, sério, quando vocês não deixam o like dá vontade de nem aparecer aqui no canal, sério Então, meu, se você quer que continue aparecendo, por favor, deixa o like, sério, não custa nada pra você e pra mim me deixa muito feliz, sério Então eu vou fazer agora, sabe o que eu vou fazer? Ó, 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 vou fazer um acordo aqui, ó Se esse vídeo aqui, ó, não vai ter 10 mil likes hoje, galera, eu não vou aparecer aqui no canal mais Tá combinado? Tá combinado? Então, meu, manda pra dois amigos seus esse vídeo pra eles também darem like E comentem aqui embaixo, hashtag, sou inscrito Pra todo mundo ver que você é inscrito aqui no canal, beleza? Então eu conto com vocês, galerinha, sério Então 10 mil likes ou eu vou desaparecer no canal pra sempre, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal E lembrando, galerinha, que daqui uma hora temos Boruto, beleza? Então venha aqui no canal, conferir a série do meu pai, porque tá muito legal o episódio de hoje, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus! Caramba, Saruto! Você ficou muito forte mesmo! Deixa eu ver se eu entendi Você agora tem meio que um Hinesseiga, meio que seus poderes oculares se juntaram E você tem esse novo olho, então Shin, Shin, Shin! Esse é meu novo olho mesmo, os olhos normais Mas aquele meu terceiro olho, tem aquele poder do Hagoromo É esse meio que ele é laranja Eu não entendi muito bem ele Mas eu sei que ele tem algumas habilidades muito incríveis, Kurama Muito incríveis mesmo! Você vai ver numa batalha Como ele é incrível Sério, ele faz umas coisas que nem eu acreditava que seria capazes Ele é bem parecido com aquele olho vermelho do Hagoromo Só que eu não sei porque em mim ele ficou meio laranja Será que tem a ver com o meu chakra, alguma coisa? Bom, deve ser No seu corpo, sei lá, por alguma questão, por algum motivo Ele ficou dessa forma Mas eu acho que ele ficou muito legal, Saruto Só tenta esconder um pouco ele embaixo da bandana Porque não é normal, né? Alguém ter três olhos, né Saruto? É, isso é verdade Isso é verdade mesmo Mas tá Bom, a gente veio aqui na caixa do meu avô E eu vou deixar você falar com ele, Kurama Porque eu acho que se ele... Eu pedi pra ele entrar na minha caixa Eu acho que ele não vai aceitar muito e tudo mais, né meu avô Naruto E já que você, tipo, ele já é familiar com você Ele já conhece aquela sua metade Ele já é, tipo, digamos, o melhor amigo daquela metade da sua, da Kurama Eu acho melhor você falar com ele sobre a nossa caixa O que você acha, Kurama? Você quer pôr o Naruto, então? Tá, tudo bem Eu acho que se ele não quiser, Saruto Eu posso tentar fazer a minha outra metade convencer ele Já que a gente consegue conversar livremente, sabe? Vamos lá, então Vamos entrar aqui Naruto! Naruto! Ué, cadê? Por que tem uns quadros Do seu avô Sasuke aqui? Ai, meu avô Sasuke é muito estranho Ai, ele pegou Ele colocou uns quadros dele Olha isso! Ele se apoderou do... Da caixa do meu avô, Naruto Ai, meu avô Sasuke vai ver Ele não devia ter feito isso Ai, meu Deus Caramba A Shin eram os meus avós antigamente, Kurama Sim, sim, sim Esse era seu avô Naruto Esse era seu avô Sasuke E esse era sua avó Sakura, né? Esse daqui era o Kakashi Ele tinha um Sharingan, Saruto E ele não era do clão Uchiha Só que ele conseguia dominar muito bem o Sharingan dele Nossa, Shin Ele tinha um Sharingan Ele não tinha Sharingan, Uchiha Eu não sabia que isso era possível Mas caramba Os meus avós Por que que meu avô Sasuke era tudo mal-humorado Igual ele trouxe a foto? Seu avô Sasuke, Saruto Ele era muito mal-humorado Muito mesmo E seu avô Naruto Sempre competiam Seu avô Sasuke e seu avô Naruto Sempre mesmo E essa foto aqui, ó Aquela foto ali Foi aquela batalha que você viu aquela vez Eu vi Eu lembro que você viu Nossa, então era real Eles realmente se enfrentaram Há muito tempo atrás Caramba Que legal É, Saruto Seus avós são ninjas muito importantes E muito fortes mesmo Mas beleza Vamos ver se eles estão aqui Naruto É, parece que seu avô Sasuke Dominou a casa dele, hein, Saruto Ai, aquele velho Ele vai te ver comigo Olha o quarto do meu pai O antigo quarto do meu pai Caramba Que nostalgia aqui Saruto, quer saber uma curiosidade? O que? Bom Sabia que você nasceu nesse quarto? Cheio! Não acredito Não acredito Não acredito Sério Você nasceu Não 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 Saruto Não olha Não olha Não olha Não olha o que? Ai meu Deus Ah Não olha Não olha Não olha Meu Deus É a Tichuna Junto com o Saruto Reverso Por que ela está junto com ele? Por que? Por que ela está junto com ele? Ah Ah Eles Eles Meijaram Como? Por que? Ah Saruto Deixa que eu resolvo isso Você vai perder a cabeça Se você resolver isso Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ah Seu cretino Por que você fez isso com ela? Ah Olá Kurama Olá Saruto Gostaram do Gangjutsu Que eu soltei Na sua namoradinha? Ela acha que é você Saruto Ela acha que é você Ai Que fofinhos Ah Seu cretino Seu cretino Seu cretino Seu cretino Você não devia ter feito isso com ela Ah 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 Que legal Vocês se importando um com o outro Vocês se importando um com o outro Saruto 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 Você mal espera que eu vou fazer com a sua namorada E com seus pais Depois de eu acabar com a sua namorada O próximo vão ser sua mamãe e seu papai Ai Ai Fiquei Fiquei guardando Ah Cala a boca 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 Você não contava com isso né Saruto Reverso Você não contava com as minhas novas habilidades As minhas novas habilidades que vão acabar com você Ah Bastão de verdade Ah Coco de amas Ah Shidori roxo Vamos Saruto Junto Felizoso meu poder Saruto Que bom Kurama Vai lá Eu conto com você meu amigão Ah Seu maldito Você não devia ter perdido isso com o Saruto Você não devia ter jogado alguém junto Sua sanatissuna Seu maldito Ah Então vocês gostaram do Genjutsu Ai 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 Saruto 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 Quando você vai perceber que eu sou melhor que você Eu sou melhor Eu vou ter tudo o que você tem Eu vou ter a sua vida Eu vou ter tudo o que você tem Não adianta Eu sempre volto Eu sempre volto Porque eu tenho alguém que eu vou obedecer a partir de hoje A uma pessoa chamada Me momoshiki Saruto Momoshiki Você vai ver o que é o verdadeiro caos O que é a verdadeira guerra no mundo ninja Você vai presenciar tudo Fica Quieto Meu Deus Como você tem medo de chakra Eu já falei Pra você ficar quieto Seu maldito Você não merece ter a vida do Saruto Ele é muito melhor que você Seu maldito Seu maldito Seu maldito Seu maldito Seu maldito Seu maldito Que poder Que poder Que poder Conseguimos Esse olho é muito forte Saruto Você tem que tomar cuidado com ele A gente conseguiu Meio que espantar ele Com apenas um golpe Meu Deus O que é isso O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Tá Saruto Eu vou deixar você tomar cuidado agora Do corpo Pra você falar com a Tsuna Tá bom Tá bom então Vamos lá Kurama Vamos lá Transfereza de corpo Beleza Conseguimos Kurama Tenho que falar com ela Cuidado que você vai falar Saruto Ela pode não ser ela mesmo Tá bom Tá bom então Tsuna 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 Por que que você não fala comigo Meu Deus Ela tá no game juntos Ainda daquele Saruto Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Tá Eu vou fazer o seguinte Kurama Vê se você concorda comigo Eu vou dar um ataque Com meu olho nela Pra deixar ela desmaiada E ver se eu tiro ela Desse game juntos Porque Várias vezes Quando alguém acerta Outra pessoa no game juntos Com um ataque muito forte Ela volta pra realidade Tá Tudo bem Saruto Mas cuidado Só pra não matar ela Né cara Tá Tudo bem Eu não vou dar tão forte Aaaaaaah Por que que raiva Ah Ah Aonde ela foi parar Aonde ela foi parar Tsuna 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 Eu tô sentindo Tinha a cara dela Tá junto Com o Saruto Reverso Isso não é possível Ele colocou até isso nela Ah Esses game juntos Tinha a cara do reverso É muito forte Eu precisava aprender mais Sobre game juntos Ah Esse maldito Ele conseguiu levar ela Mas pera Por que que ele falou Que Os próximos Depois da minha namorada Seriam os meus pais O que que ele quer dizer Com isso Ai meu Deus Eu tô meio preocupado Com isso Ele falou que os próximos Seriam os meus pais E que um tal de Momoshiki Ia aparecer Você sabe a respeito disso Kurama Bom Esse Momoshiki Saruto É um Mototsuki Muito poderoso Que o seu pai Derrotou Há muito tempo atrás Mas eu achava Que ele tava morto E os seus dois avós E o Boruto Conseguiram derrotar ele Entendi Então quer dizer Que esse cara tá vivo Ai meu Deus do céu Eu tô ficando com medo disso Ai meu Deus do céu Tá Eu preciso avisar O meu avô Naruto Meu avô Sasuke E o meu pai Tá Eu tenho que achar eles pela vila Tenho que achar eles pela vila O meu pai deve tá lá No negócio do Hokage Eu tenho que ir lá Falar com ele agora Tá Vamos olhar Vamos olhar Oi gente Bom dia Bom dia Bom dia Ai Bom dia Filho do Hokage Ai meu Deus do céu Esse povo sempre me chama De filho do Hokage O meu nome é Sharuto Eu não sou apenas O filho do Hokage Ai meu Deus Eu odeio isso As pessoas sempre acham Que eu sou mimado Porque eu sou filho do Hokage E neto do outro Hokage Beleza Viu Beleza Ai meu Deus Tá Preciso vir aqui Será que meu pai tá aqui Será que meu pai tá aqui Papai 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 Filho Papai O Sharuto Reverso Acabou de aparecer E ele levou a Tichuna Ele levou a Tichuna O Sharuto Reverso Mas a gente não deu um fim nele Há muito tempo atrás Parece que ele consegue Toda vez que ele vai morrer Papai Ele consegue voltar no tempo Eu não sei como ele faz Mas ele consegue Ai esse maldito Tá E o que mais ele falou Bom Ele falou que Primeiro vai ser a Tichuna E depois vai ser você e a minha mãe Que vão sofrer E que um tal de Momoshiki voltou O que? Momoshiki? Isso não é possível não filho Eu derrotei com ele Quando eu era uma criança ainda Com meu pai e com o tio Sasuke Mas ele falou que ele tá vivo papai Tá Tudo bem Eu tô indo pra lua hoje Com o seu avô Sasuke Então você toma conta da vila Pra mim por favor E mais uma coisa Eu vou investigar sobre isso Tá bom? Tá bom então papai Eu conto com você Tá? Tá filho Não se preocupa Eu não vou deixar ele encostar a mão Na sua mãe Muito menos em mim Tá bom? Tá bom então Ai meu Deus Viu? É muita coisa É muita coisa acontecendo Ai meu Deus